O Fábio, o Fábio, o Fábio, o Fábio foi pra volta, eu tive que voltar, mano, vocês são muito burros, eu não entendo porque vocês são burros, velho. Aí eu peguei e você foi, sei lá, caçar a bolinha, eu juro a você, eu não entendi o percurso que você fez. Pra pegar o Fábio, Fábio, o Fábio, o Fábio, até aí eu entendi, até aí normal, agora eu não entendi aquele percurso de você dar a cara pro cara do prédio. Como e quando é que eu ia? Aonde? Qual que é a minha opção? Faz a porra do retorno, filha da puta! Que retorno o cara estava lá atrás? Que retorno? Tinha pra direita ou pra esquerda? Os dois foram abertos? Caralho, eu imagino, rapaz, o pensamento, o pensamento do vacunheiro é um negócio estranho, né, velho? Na moral, Fábio, você tá entendendo o que eu quis dizer, Fábio? Entendi, entendi, agora o foda é que esse bicho ficou aqui numa puta com medo, porque naquela hora que eu tinha entrado no carro, ele saiu do carro, pô, tirando, pô, tirando, pô, tirando, pô. E caixa, e falei, vou pegar minha caixa, e eu saí do carro, porque ele tinha saído de me deixar sozinho lá, aí ele volta, pega o carro e vai simbora, que nem um maluco. Cara, na moral, você é burro, velho, Zanfa? Nossa, é, deve ser. A gravação está aí. Não tem não. Não tem a minha explicação, cara. A gravação está aí. É, eu devia ir pela, passar por debaixo da terra, né? Meu senhor amado, velho. Eu devia ter cavado um túnel, né? Porque eu já estou com duas topeiras mesmo. Caralho, o cara, ele vai fazer o arrudeio. A melhor decisão. Por que a gente deixa o Marconheiro dirigir, velho? É, eu devia ter cavado. É, eu devia ter cavado.